no evangelho de João capítulo 1 no versículo 16 está escrito todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor com bênçãos e mais bênçãos essa é a palavra de Deus para o seu coração nesse dia nós vamos agora nos preparar para a oração da manhã especial e a nossa oração será para que Deus derrame grandes bênçãos sobre você e sobre a sua família mas antes de fazer essa oração esse amigo aqui pastor José Carlos eu quero mandar o meu bom dia para você que ora comigo todos os dias e o meu bom dia para você que está aqui pela primeira vez no nosso canal aproveito e peço para você se inscrever aqui no nosso canal clicando no botão abaixo do vídeo inscrever-se você vai se juntar a milhares de pessoas aqui no nosso canal de oração canal que graças a Deus tem sido uma benção na vida das pessoas então se inscreva agora antes da oração aqui no nosso canal acione também o sininho todas as notificações para você ser avisado avisada quando colocarmos novas orações até você que já é inscrito é sempre bom verificar se o seu sininho está acionado e também você se sentindo bem dá o seu like para mostrar o seu agradecimento a sua gratidão vamos orar fique comigo até o final dessa maravilhosa oração o 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 De podermos falar com o Senhor, de podermos orar, de podermos buscar do Senhor uma direção, uma solução para as nossas vidas, meu Pai. E eu peço ao Senhor que nessa manhã o Senhor venha colocar as tuas mãos na vida dessa pessoa que está te buscando. Que o Senhor venha colocar as tuas mãos na vida dessa tua filha, na vida desse teu filho e que o Senhor faça com que a luz do Espírito Santo brilhe nesse dia. Que aonde essa pessoa for, o Senhor esteja com ela, meu Pai, protegendo, guiando e abençoando a vida dela. Abençoa esse que vai ou já está indo para o seu trabalho. Que ele tenha um dia abençoado, que a tua proteção esteja com ele. Abençoa essa pessoa, meu Pai, que sai para visitar alguém, algum parente, algum amigo, algum familiar. Abençoa essa pessoa, meu Deus, que talvez tenha que estar no dia de hoje num hospital, numa clínica. Então, esteja com essa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa este que está em casa e vai ficar em casa. Esteja com ele, meu Deus, em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, que no dia de hoje, o Senhor abençoe essa pessoa e faça com que ela encontre a solução para os problemas que ela está passando. Eu oro por essa pessoa que talvez não esteja dormindo bem, devido às preocupações que ela tem, devido aos problemas não resolvidos. Deus, devido a uma situação que está se arrastando por tanto tempo, Senhor, e essa pessoa não consegue dormir, e acorda, sai da cama já cansada, mal. Ajuda essa pessoa, meu Deus. Ajuda essa pessoa que está desanimada. Essa pessoa, meu Deus, que está triste. Essa pessoa, meu Pai, que está angustiada. Ajuda essa pessoa e que o milagre aconteça nesse dia. Que a bênção do Senhor venha sobre essa pessoa nesse dia. Que o Senhor estenda a tua mão, que é forte e poderosa, e faça o milagre acontecer. Abre também as portas que estão fechadas, meu Deus. Essa pessoa que está aguardando ser chamada, mas nunca é chamada. Abra, abra as portas nesse dia, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa a família. Abençoa o casamento. Abençoa, meu Deus, a casa. Abençoa, meu Deus, a todos que ouvem essa oração agora. Se essa pessoa estiver chorando, meu Deus. Então, estende a tua mão e venha consolá-la. Venha, meu Deus, também dar sabedoria nesse dia. Venha, meu Deus, dar forças para essa pessoa. Venha, meu Pai, trazer alegria para o coração dela. Pois nós entregamos esse dia nas tuas mãos. E te agradecemos, te louvamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Agora, repita comigo, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco esse dia nas tuas mãos. Deus, me abençoa, me proteja e traga alegria para o meu coração. Isso. Agora, respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Mais um dia que nós colocamos nas mãos de Deus. Deus, se você quiser a minha ajuda mais ainda em oração, escreva aqui nos comentários o que é que você quer que eu ore por você. Eu vou anotar e eu estarei, ainda hoje, orando na casa de Deus por você. Você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe. Aproveite agora, clica no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Você vai se juntar a milhares de pessoas que têm sido abençoadas com as orações. Também, acione o sininho, todas as notificações. Você que está inscrito, verifique se o seu sininho está acionado, porque ele costuma desativar. E você que quer mostrar a sua gratidão, dá o seu like. Dá o seu like que você está mostrando a sua gratidão. Compartilhe também essa oração com alguém que você conhece. Ajude ele também com essa oração. Eu vou deixar aparecendo mais orações agora aqui no final. Os quadros que vão aparecer são orações variadas que temos aqui no nosso canal. Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Tenha um bom dia.